Olá, seja bem-vindo ao programa Espaço da Cidadania que aproxima o cidadão dos três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário. E hoje nós vamos falar sobre direitos coletivos e a promotoria das comunidades com o promotor de justiça Regis Rogério Sartori, que está no Ministério Público há 13 anos. Seja bem-vindo a isso mesmo, 13 anos. 13 anos de Ministério Público, entrei em 2003, tive uma passagem no Ministério Público de Rondônia e adentrei ao Ministério Público em 2003. Fala um pouco da promotoria das comunidades, quais são as atribuições e que demandas que chegam até a promotoria? A promotoria das comunidades dentro do Ministério Público, ela faz parte do planejamento institucional do Ministério Público. É uma promotoria que já desde 1995, o doutor Olímpio já iniciou essas atividades nessa promotoria das comunidades. E nós temos dois focos de atuação. Uma são demandas individuais, como questões de família, regular alimentação de visita, divórcio. São demandas de natureza entre as partes e com atuação no programa Justiça no Bairro do Tribunal de Justiça com a desembargadora Joice Camargo. Então, esse é um foco nosso individual. E nós temos também um foco de demandas coletivas, que afetam mais de uma pessoa, que afeta uma parte da comunidade de Curitiba. Então, são esses dois focos que nós temos. Uma demanda individual e outra demandas coletivas. E o objetivo é tentar resolver essas demandas todas antes que chegue na Justiça? Tentar fazer uma mediação entre as partes? Como que funciona isso? Nessa primeira atividade, por exemplo, nas questões de divórcio relacionadas a direito de família, o Ministério Público atua como um fiscal da lei. Ele atua no sentido para verificar se aquela lei aprovada pelo Legislativo é cumprida, se aquela criança não foi e teve seus direitos atendidos dentro daquele acordo que o pai e a mãe fez para não prejudicar a criança. também nós temos, dentro dessas questões individuais, essa atuação de forma de que esse acordo seja realizado, sempre no sentido de evitar essa judicialização, que as próprias partes se entendam através de uma comunicação real entre elas, para que elas entrem em um acordo, sem utilizar do sistema judiciário. E normalmente é mais rápido. É mais rápido, porque as partes entram em um acordo. Às vezes num dia, pouco tempo, porque eu citei um dia porque existe o caso da Justiça no bairro, né? Ali são resolvidos dezenas de casos de uma só vez. Bom exemplo. A nossa promotoria das comunidades que atua ali na Justiça do bairro não é só um dia ali. Em momentos, em meia hora, nós resolvemos aquele problema que afeta aquela pessoa e a sua família de forma rápida. Então, nós realizamos inúmeros acordos. A promotoria que atua ali no programa, que é um excelente programa, se diga de passagem, a família... Você imagina, Jordana, que a pessoa que perdeu a sua capacidade mental, que nós resolvemos essa sua interdição, que ela pode ser interditada, precisa de alguém responder por ela, nós resolvemos no dia. E são questões urgentes, né? São questões urgentíssimas que nós podemos resolver e resolvemos ali no dia. Também é importante dizer que o Ministério Público, também, nessas demandas individuais, fazemos o atendimento de segunda a quinta em vários bairros de Curitiba. Os promotores vão até os bairros? Os promotores e servidores vão aos bairros fazendo agendamento, fazendo orientações jurídicas para a população. Como funciona isso? Cada promotor é responsável por uma área, é algo que vai circulando nos bairros? Na verdade, é o seguinte. Na verdade, nós dividimos o trabalho, eu e a doutora Suami, sobre a coordenação do doutor João Zaios. Ali, nós dividimos servidores e membros do Ministério Público que vão verificar quais são as demandas necessárias para esses acordos. E muitos desses acordos são resolvidos no programa Justiça no Bairro. Vamos para as questões coletivas. De que forma essas questões chegam até o Ministério Público? É o Ministério Público também que vai até a comunidade descobrir o que está acontecendo ali, quais são os problemas? Como que se dá isso? Essa comunicação entre o Ministério Público e sociedade faz parte da própria instituição. Nós fazemos parte da sociedade, como representantes dessa sociedade. As demandas chegam ao Ministério Público através de demandas individuais, que sempre atrás, muitas vezes, de uma demanda individual está um problema coletivo. Então, essa demanda chega através de questões individuais, chegam através também de associações de bairros, ou também o próprio Ministério Público vai atrás dessa demanda através dessas audiências públicas. Nós, nesse período, depois de agosto, já realizamos nove audiências públicas aqui na capital. Dividimos a capital em nove regiões, e cada região abrange mais de um bairro. Inclusive, recentemente, a última foi no Tatuquara. Nós realizamos essas audiências públicas. A população, os líderes comunitários vão a essas audiências públicas, colocam as suas reivindicações, e nós tentamos resolver esses problemas ali no momento, chamando o gestor estadual, o gestor municipal, inclusive, em algumas situações, até órgãos federais, para resolver o problema. Quais são as demandas mais comuns, os problemas mais comuns? São das mais variadas, mas nós temos demandas, questões relacionadas a atendimento básico de saúde, asfalto, segurança pública, saúde, questões de transporte, questões, inclusive, da linha ferra, que passa no meio de Curitiba, que não é um problema fácil de resolver também, são demandas que chegam ao Ministério Público. Então, são sempre demandas de natureza coletiva. Cita um exemplo para a gente, para a gente entender como que isso funciona. Uma questão que estava incomodando o bairro, se realizou essa audiência, cita um caso. Um caso, por exemplo, nós temos, como coloquei, da linha ferra. Um problema de alta complexidade, não só aqui de Curitiba, mas em outras cidades pelo Brasil, que essa linha ferra passa dentro da cidade. Nós temos o problema que, dentro dessa linha ferra, pessoas jogam lixo na beira da ferrovia. Como que nós vamos fazer para retirar essa linha ferra de dentro da cidade? Então, são problemas de alta complexidade, problemas de custo de uma obra dessa. É, preciso acionar o governo federal, a questão da linha ferra, a empresa. Então, é um problema de complexidade. A questão da segurança pública, a questão de realização de asfalto nos bairros, de regularização fundiária das populações afetadas. Então, muitas dessas questões que afetam, que são demandas muitas vezes individuais, mas que chegam para essas audiências, que chegam ao Ministério Público, se transformam em demandas coletivas. E nós, como órgãos do Estado, como instituição do Estado, como atuante, nós temos que instaurar o devido procedimento. Podemos realizar um acordo com o gestor público, seja com o gestor público, seja com a iniciativa privada, no sentido que aquela demanda seja resolvida. Um problema bem comum também é a questão da falta de vagas em creches. Em que pé está isso? Praticamente todas as regiões têm esse problema. São demandas que nós, nas audiências públicas, chegaram a essa demanda a nós. Na verdade, essa é uma demanda que nós já encaminhamos para a promotoria da educação e já o Ministério Público já ajuizou uma ação, creio que contra o poder público, no sentido de que tenha essas vagas em creches satisfeitas pelo poder responsável, no sentido de que seja fornecido, que é um direito básico de cidadão, uma educação básica. Saúde pública, muita reclamação também em relação ao atendimento, postos de saúde. Reclamação no sentido dessa atenção, falta de médicos, determinadas áreas, inclusive a questão de odontologia, igual nós tivemos o bairro Tatuquara, nesse sentido. Mas sempre, nessas audiências públicas, é importante que o gestor municipal, seja o representante do Estado ou do município, sempre está lá presente para colocar a situação para a coletividade, para aquela pessoa afetada, por que aquilo não foi resolvido ou vamos resolver daqui para frente. Então, são situações que são respondidas de momento ali nessa audiência. Por isso que é importante essa comunicação. A audiência pública também não é a solução para todos os problemas da sociedade. Mas é uma parte, é uma parcela, ali poderia ser colocada uma parcela que, da democracia, que a pessoa pode reivindicar os seus direitos, ali é uma parcela, uma possibilidade que o cidadão, ele tenha uma possibilidade que o cidadão tenha de ter uma satisfação do poder público na resolução do seu problema. E normalmente o gestor público tem essa boa vontade, essa disposição? Tem, acho que todos os gestores, seja federal, estadual e municipal, tem o objetivo de fazer o melhor atendimento para a população. Em todas as audiências públicas, diga-se de passagem, nós tivemos representantes da Câmara de Vereadores, representantes do poder municipal, do poder estadual, todos estão ali também no sentido de resolver o problema. Só que, às vezes, muitos problemas são questões complexas, depende de aparelhamento técnico, recursos financeiros, que nós necessitamos, inclusive, colocar nos orçamentos. Então, servem as audiências públicas também para isso. Questão pessoal, promotor, como que é trabalhar com a resolução de conflitos? É gratificante? Como que o senhor decidiu ser promotor? E qual que é o sentimento de trabalhar com isso? Uma decisão foi nos bancos acadêmicos. Eu sou formado pela Faculdade Estadual de Direito de Jacarezinho, uma faculdade pública, e os meus incentivadores foram o nosso procurador-geral, Gilberto Jacói, que foi meu professor, a doutora Sâmia Sá de Galote Bonavides também, que é subprocuradora-geral no Ministério Público atualmente, e esses foram os meus incentivadores. E, na verdade, o Ministério Público, eu, pessoalmente, sempre busquei essa solução desse conflito de forma harmônica. Pacífica. Independentemente se tivermos que levar ao Poder Judiciário, mas antes de levar ao Poder Judiciário, nós somos pessoas capazes, nós podemos tentar o acordo. E a Justiça tem avançado para isso? O Ministério Público tem avançado para isso? As ferramentas para que essa justiça pacífica aconteça têm avançado? Sim, com certeza. Tanto o Ministério Público ou o Poder Judiciário sempre tem esse objetivo de muitas resoluções de conflitos sejam de forma antecipada, como é o caso da própria Justiça do Bairro, que, inclusive, por graças de designação e também por uma questão de atuação como promotor, atuar nessa questão da Justiça do Bairro, que é uma questão que afeta a promotoria das comunidades e que nós podemos realizar esse acordo de forma harmoniosa e que as partes saem satisfeitas com o acesso à Justiça. De forma geral, promotor, no Brasil, como o senhor avalia a atuação hoje do Ministério Público? A atuação do Ministério Público, na minha visão, é altamente positiva. A partir de 1988, nós temos um novo Ministério Público, um Ministério Público atuante, tanto na área criminal, mas também em demandas também de natureza coletiva, seja no direito eleitoral, seja nas questões relacionadas à infância e juventude, educação, meio ambiente. Então, o Ministério Público, ele está, ele atua em todas as áreas da administração pública, colocando o seu pensamento, a sua posição e cobrando do legislador ou cobrando do Poder Executivo aquelas leis que foram aprovadas pelo próprio legislador e pelo próprio Poder Executivo. Está verdade? Então, nós atuamos na área criminal, também com muita força, como nós temos aí como instituições ou órgãos dentro do Ministério Público, como o GAECO, até seja a Polícia Civil, a Polícia Federal atuando também nessas questões relacionadas à Lava Jato, também o Ministério Público é que faz essa acusação. E nas demandas coletivas também é de fundamental importância a atuação dele. Quem tiver essas questões, como que faz para levar até a promotoria? Existe um contato? A promotoria, ela fica lá na Casa Rosada, lá perto do Shopping Estação, lá na Avenida Iguaçu. Centro de Curitiba. Centro de Curitiba. Então, quem tiver alguma demanda, seja que está na atribuição, na nossa atuação, nós estaremos, temos a satisfação de recebê-lo, lá vai ser recebido da melhor forma possível. E também através dos líderes comunitários que estão cada vez mais atuantes. É, atuação nessas audiências públicas é importante dizer que os líderes comunitários, seja de associações de bairros, ou sejam próprios lideranças pessoais, ele atua levando muitas vezes a sua reivindicação ao próprio Ministério Público, ou muitas vezes ao próprio gestor. Isso também é fundamental. Mas apesar deles não fazerem parte do Ministério Público, mas as suas demandas podem ser levadas a esses líderes, como independentemente de ser levado ou não ao poder, ao Ministério Público. Muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Obrigado, só queria agradecer aqui à TV Assembleia por esse canal, com a sociedade, e que é de fundamental importância para a democracia brasileira e para vocês, essa participação na sociedade, vendo o trabalho de vocês. Muito obrigada. Obrigada pela participação. Nosso convidado hoje foi o promotor de justiça, Regis Rogério Sartori, que atua na promotoria das comunidades e direitos coletivos. O Espaço da Cidadania fica por aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto